Tinha uma ideia de permanecer e que o Grêmio abria essa possibilidade e depois o Presidente Guerra disse não tem nada, mas podemos pensar num projeto sim. Foi dito ontem em coletiva pelo Presidente Guerra lá em Curitiba. Ontem à noite eu recebi uma informação de um fraterno amigo e ligado a um dos interlocutores de Soares e de Carbajo. Um dos, tem vários, um dos interlocutores de Soares e de Carbajo. Soares e Carbajo estiveram em Montevideo ontem, estiveram lá na Associação Uruguaia de Futebol, estiveram lá resolvendo outros assuntos profissionais, ficaram sabendo que seriam convocados pela Seleção Uruguaia, enfim. Soares conversou com o Helo Cobielsa, técnico da Seleção Uruguaia, um papo reto, frente a frente. Soares manifestou, aí a informação, Soares manifestou a Bielsa que tem o desejo de encerrar a sua participação na Seleção Uruguaia na Copa América do ano que vem, na Copa América de 24. Bielsa diz que conta com ele, porque é um jogador absolutamente diferenciado, conta também com o Cavani para a Copa América, mas ressaltou, ressaltou a Luizito Gênes Soares. Para jogarem a Copa América, precisa estar em uma liga de competição, e essa liga de competição não é a liga americana. Disse, aspas, Bielsa para Soares, eu não gosto e não me baseio na liga americana, fecha aspas. Esse foi o papo, entre outras coisas, de Soares, Luizito Gênes Soares com o Helo Cobielsa. Agora, tirem as suas conclusões. Isso abre mais uma janela. Ah, ele pode jogar no River, que teria a proposta, ele pode jogar no Raio que o parta, pode. Mas também, com essa frase dita por Loco Bielsa, tudo pode acontecer. Então, quando o Farido trouxe a informação lá, 2 de outubro, está aí, Gama. Bom, Ribeiro Neto, nós temos a...